Fala pessoal, tudo bem? Não sabe como estudar raciocínio lógico para o concurso da Prefeitura de Salvador? Está encontrando dificuldades com a Banca FGV? Pessoal, vamos dar um basta hoje nisso. Tenho certeza que com essa dica matadora de problemas geométricos, você vai acabar de uma vez de forma definitiva com todos os meandros que cercam esse assunto. Beleza? Está lá no seu edital e hoje é o grande dia da gente acabar de forma definitiva, como eu falei, com todas as dificuldades que cercam esse assunto que está lá no seu edital. Beleza? Show de bola? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica MPP aqui do nosso canal. Sou o professor Marcão e junto com o professor Renato, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Está aqui. Trago para vocês hoje, como eu falei, uma super dica. Mas qual é o assunto Marcão? Problemas geométricos voltado para a Prefeitura de Salvador. Repete aí na sua casa. Para cima da FGV. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Então pessoal, você que está estudando para esse concurso, não perca essa oportunidade. Estamos no nosso primeiro lote. Como é que funciona o nosso sistema de vendas? Vamos trocar uma ideia. É por lotes. Tem o primeiro lote, o segundo e o terceiro. Já está acabando o primeiro lote. Então você que está interessado, aproveitem aí essa oportunidade. Com certeza, o preço, o seu investimento, está em um valor bem bacana, bem atrativo. E daqui a pouco a gente vai aumentar, porque vai passar para o segundo lote. Então você que está interessado, está aqui na descrição do vídeo. Está separadinho. Nível médio, nível técnico e nível superior. Aí você tem que ver o cargo. Por exemplo, se você vai fazer guarda municipal, agente de trânsito, é nível médio. Aí está lá, nível médio, técnico e superior. Ah, Martão, eu vou fazer para professor municipal. Aí já é nível superior. Está bonitinho aqui. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida, entre em contato com a gente através do nosso telefone, que está aqui embaixo, que é o nosso WhatsApp. Vai lá, fala com a Carol. Ou através das nossas redes sociais do Matemática para passar. Recado dado, agora é de verdade, pessoal. Vamos à nossa dica MPP. Está aí, problemas geométricos. Simbora, vamos lá. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. E agora é de verdade. Sem medo de ser feliz. Vamos juntos. Que a aprovação aqui, a aprovação é certa. Caneta e papel na mão. Está aqui a nossa questãozinha de problemas geométricos. Uma pessoa caminha em torno de uma praça que tem a forma da figura abaixo. Né? Aqui. As medidas dos trechos retos são MN igual a PQ, que é igual a QR, que mede quanto? 50 metros. Então, esses três trechos são iguais. E qual é a medida desses caras? 50 metros. Já vou até anotar ali. Tá? MN, PQ e QR. Já anotei aqui as medidas desses trechos. NP é igual a RM. E qual é a medida do trecho? 100 metros. Tá? Tá aqui. 100 em cima e 100 embaixo. Beleza. Essa pessoa começou a caminhada no ponto M. Isso é importante. Percorrendo o contorno da praça no sentido horário. É o sentido do ponteiro dos relógios. com velocidade constante de 50 metros a cada minuto. No final de 1 hora e 20 minutos de caminhada, essa pessoa estava no ponto Então, vou marcar aqui. 1 hora e 20 minutos. Beleza? Tudo anotadinho. Agora, vamos raciocinar. Né? 1 hora e 20 minutos de caminhada. E ela partiu do ponto M. Então, já vou sinalizar aqui o ponto de partida. Ela partiu aqui, no ponto M. Aí, ela vai ficar dando voltas. Né? Na praça. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Qual é a jogada? Eu vou saber, né? Eu vou analisar aqui, fazer uma análise. Melhor dizendo. E vou verificar o seguinte. Né? Quanto tempo, né? Essa pessoa leva pra dar uma volta na praça. Por quê? Olha aqui no texto. A velocidade dela é a seguinte. 50 metros a cada 1 minuto. Resumindo a história. Em 1 minuto, essa pessoa percorre 50 metros. Ela anda 50 metros. A cada 1 minuto, ela anda 50 metros. Aí, eu vou olhar aqui, né? O trecho. Uma volta em torno dessa praça, né? Mede quanto? Vamos lá. 50 mais 100, ó. A volta. 50 mais 100, 150. 150 mais 50, 200. 200 mais 50, 250. 250 mais 100, 350. Então, uma volta equivale a 350 metros. Aí, eu vou fazer uma regra de 3, pra saber o tempo. Se, né, 50 metros, ele leva 1 minuto, pra percorrer 350 metros, quanto tempo essa pessoa levaria? Ah, Marcão, fiz de cabeça. 7 minutos. Beleza. Mas, eu penso aqui nos alunos que realmente têm dificuldade. Né? Tô te dando um carinho aqui. Vamos lá. Tô te dando um carinho. Vamos lá. Tem a galera que já faz de cabeça. Mas, você que tem dificuldade, vamos lá. Vai fazer a regra de 3, ó. Cruzou. Vai ficar 50x igual a 350. X é igual a 350 dividido por 50. Isso aí vai dar 7. Então, uma volta, pra essa pessoa dar uma volta na praça, ela leva quanto tempo? 7 minutos. Lindo. Lindo demais. Ela leva 7 minutos. Só que aí, qual é a jogada, pessoal? Vamos lá. Uma volta, pra dar uma volta, ela leva quanto tempo? 7 minutos. Correto? Só que ela andou quanto tempo? Uma hora. Vou colocar aqui. Ela andou uma hora e 20 minutos. Então, uma hora e 20 minutos, sabemos que é a mesma coisa que 80 minutos. Por quê? Tia Teté, uma hora tem 60. Então, 60 mais 20 vai dar 80. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou, através da regra de 3, analisar quantas voltas essa pessoa deu. E vou automaticamente saber onde ela parou. Vamos lá. Fazendo a regra de 3. Em 7 minutos, ela dá uma volta. A pergunta é, em 80 minutos, ela consegue dar quantas voltas? Não sei. Chamei de X. Regrinha de 3 neles. Multiplicou aqui cruzado. Vamos lá. 7X igual a 80. X vai ser igual a 80 dividido por 7. Beleza? Então, vamos lá. 80 dividido por 7 vai dar quanto? 11. É isso? Vai dar 11. 11 vezes 7, 77. Resto 3. Então, o que que significa essa conta aqui, pessoal? Vamos entender isso aqui. Esse cara, vamos lá. O que que significa essa conta? Esse cara deu 11 voltas completas. Ele deu 11 voltas completas. E caminhou por 3 minutos. Ele deu 11 voltas completas. e essa pessoa ainda caminhou 3 minutos. Esse 3 aqui é o resto. Então, o resto está em minutos. O que que significa isso? Repetindo. Ele deu 11 voltas completas e caminhou mais 3 minutos. Aí, vamos lá. Vamos voltar no texto. A cada 1 minuto, ele percorre 50 metros. Então, coloca aí pra mim. se em 1 minuto ele anda 50 metros, em 3 minutos ele vai andar quanto? 150. Aí, é só você raciocinar. Se em 1 minuto essa pessoa anda 50 metros, em 3 minutos ela vai andar quanto? 150 metros. Aí, eu mato a questão. Olha lá. 11 voltas. Ele deu 11 voltas. parou aqui. E vai andar mais 3 minutos. Só que 3 minutos corresponde a 150 metros. Vamos lá. 50 mais 100. Ó. 50 mais 100. Deu os 150 metros que ela percorreu. Então, essa pessoa parou aonde? No ponto P. Gabarito. letra C. Letra C de casa. Beleza? Então, pessoal, raciocínio, lógico. Você tem que fazer as continhas. Não adianta. Não tem uma fórmula ali dentro. É um raciocínio mesmo. Claro, você trabalhou ali intuitivamente com a ideia de perímetro. Você tinha que ter esse conhecimento. Por quê? Quando eu falo do cara dar uma volta, eu estou somando aqui. É o perímetro da figura. Mas, enfim, a gente não entrou pesado em nada de geometria. É mais raciocínio mesmo. Você vai raciocinando ali dentro da questão e vai analisando passo a passo e vai chegar com certeza no resultado que ele está pedindo. No caso aqui, a pergunta foi a seguinte. Aonde a pessoa vai parar ao percorrer, ao caminhar durante 1 hora e 20 minutos? Ela vai parar onde? No ponto P. Por quê? Uma revisão rápida. Ele deu 11 voltas completas e caminhou mais 3 minutos. Ou seja, se ele caminhou 3 minutos, em outras palavras, ele percorreu mais 150 metros. Como ele sai sempre do ponto M, vamos lá, 50 mais 100. Acabou. 50 mais 100 dá os 150. Então, em 3 minutos, ele percorreu isso daqui. E parou aonde? No ponto P. Pessoal, é isso aí. Vou ficando por aqui. Peço, por favor, pelo amor de Deus, que você deixe aí o seu gostei. Deixe seus comentários aqui no vídeo. É muito importante para a gente. E, claro, não perca essa oportunidade. estamos no primeiro lote. Vou colocar aqui rapidinho para vocês. E aí, até me despedindo, mas eu vou colocar aqui para vocês. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou colocar aqui as informações sobre o primeiro lote. Ah, Martão, eu estou com dúvida, não sei o quê. Beleza, eu coloco aqui para você. Vamos lá, Rapidex. Pessoal, como é que funciona? Na descrição, como é que está funcionando o nosso curso? Na descrição do vídeo, já colocamos tudo bonitinho para você. Nível médio, nível técnico e nível superior. O que oferecemos nesse curso? Vamos lá. Nosso curso. Temos o curso teórico. Teórico. Mais os aulões ao vivo, que vai estar lá disponível para vocês. Se parássemos aqui, já seria um curso sensacional. Você vai ter toda a teoria, só que o nosso curso teórico já é diferenciado. Por quê? No nosso curso teórico, você vai ter a teoria aplicada a vários exercícios. Não é só aquele lenga-lenga, não, aquele blá-blá-blá que você não entende nada. Por isso que você não entende raciocínio lógico. Por quê, pessoal? Matemática e raciocínio lógico têm que ter prática. Então, o nosso curso teórico já é associado. É a teoria associada à prática. Você já vai resolver ali vários exercícios. Depois, você vai passar para os aulões ao vivo, que fica aí gravado no seu curso. Você vai fazer, tipo, uma revisão ali naqueles aulões ao vivo. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros aí que já seria um curso sensacional. Já iria transformar, já iria mudar a história da sua vida. Só que fomos além. Nesse curso, colocamos um bônus sensacional para vocês. Por quê, pessoal? Esse bônus é sensacional. É mais de um. Não é nem um bônus, né? É mais de um. Vamos lá. Colocamos aqui o nosso curso de exercícios. O nosso CTP. Vou até abreviar aqui. CTP. Colocamos aqui o nosso CTP FGV. Que tem nesse CTP 100 questões da banca. Tá? O que significa CTP? O nosso curso de exercícios. A gente só botou um outro nomezinho. Centro de Treinamento de Provas. É o curso de exercícios. Então, colocamos aqui para você gratuitamente, como bônus, colocamos o nosso curso de exercícios da FGV com 100 questões. Lindo. Lindo demais. Mais. Tem mais, Marcos? Sim. Mais. Vamos lá. Colocamos aqui uma apostila. Uma apostila de RNM comentada com mais de 100 questões. Se eu não me engano, é 173 questões. Quase 200. Mas eu coloquei mais de 100 porque eu não sei o valor. Exato. Número exato. E por fim, tem mais, Marcos? Sim. Colocamos aqui 5. Estamos colocando para vocês 5 simulados interativos. Cara, isso aqui é o mais importante. Por quê? Esses simulados interativos, eles retratam a realidade da prova. Vai ter um temporizador. Você realmente vai testar ali os seus conhecimentos. Depois de você ter feito tudo isso aqui, você vai lá para os simulados interativos. Aí você vai testar os seus conhecimentos. É aquela adrenalina de prova, vai ter o tempo. Aí quando terminar o tempo, vai parar tudo. É igual a prova. Vai travar. Aí você vai ver o teu percentual de acertos e vai poder assistir a correção lá embaixo de todas as questões do simulado. E fazer, claro, as suas, anotar aí os seus erros, enfim, trocar uma ideia com a gente. A correção vai estar sempre lá embaixo para você conferir. Cara, sensacional. Aí vamos lá. Marcão, qual é o valor, qual é o custo de tudo isso? Quanto custa tudo isso? Pessoal, qual é o seu investimento? Essa é a palavra certa. Estamos, como eu falei, no sistema de lotes. Estamos ainda no primeiro lote. Tá? Estamos ainda no primeiro lote. Qual é o valor do primeiro lote, Marcão? R$143,90. Claro que o segundo lote, o preço vai ser outro. Marcão, quando começa o segundo lote? Não sei. Não sei. Eu só sei de uma coisa, que o tempo é limitado. Né? E estamos no primeiro lote com esse investimento aí num valor bem tranquilo, bem acessível. Então, não perca essa oportunidade. Por quê? se acabar o primeiro lote, já vamos entrar no segundo e o preço é outro. Beleza? Então, pessoal, agora sim, vou me despedindo aqui de vocês. Muito obrigado por vocês estarem assistindo o Matemática para Passar. Agora, tome uma atitude e venha estudar com a gente. Você que está se preparando para guarda municipal, agente de trânsito, enfim, professor municipal, cara, venha estudar conosco, venha fazer parte da família MPP. Um forte abraço, fique com Deus e Matemática é o quê? Para Passar. Valeu, pessoal! Tchau!